A condição Leopoldo disponibiliza Código de Proteção e Defesa do Consumidor em Braile para a consulta da população. De acordo com o diretor do órgão municipal, Clóvis Ocada, outro exemplar deverá ficar na biblioteca Vianamug. O Código de Defesa do Consumidor em Braile é uma importante ferramenta de inclusão. Mais do que um direito oportuniza a cidadania, o respeito e ampliação dos direitos do consumidor, destacou. O horário de atendimento do PROCON é das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, no térreo do Centro Administrativo, localizado na Avenida Dom João Becker, número 754, de segunda a sexta-feira. Os telefones para contato são 151, custo de ligação local, e 3526-5144. Ocada recebeu os dois exemplares do Código em evento realizado pelo PROCON Estadual no dia 29 de maio.